Esta vídeo-aula é continuação da unidade 2, diz respeito à parte 2 da unidade 2, que trata sobre as propostas curriculares. Na parte 1, na parte inicial, fizemos uma introdução acerca destes conteúdos, acerca do que seria abordado na unidade. E ainda demos ênfase às propostas curriculares oficiais para o ensino médio. Na parte 2, daremos ênfase às propostas curriculares oficiais para a educação de jovens e adultos. Dando continuidade a esta temática, percebemos que esta modalidade de educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino que inclui os níveis de educação básica, como o ensino fundamental e médio. São destinadas às pessoas que não tiveram acesso à escola na idade convencional ou na idade certa, por assim dizer. Essa educação de jovens e adultos está dividida em dois níveis. A EJA de ensino fundamental, que é destinada para os jovens a partir de 15 anos, que não concluíram os seus estudos do fundamental, primeiro ano ou no ano. E a EJA de ensino médio, que é destinada aos alunos com mais de 18 anos, que desejam retomar os estudos do ensino médio, primeiro ao terceiro ano. Esses dados são muito importantes. Em muitas provas de vestibulares ou de concursos, se pergunta muito sobre essa questão da idade. Então, 15 anos reforçando para o ensino fundamental, 18 anos para o ensino médio. No ensino fundamental, esse período é importante para a interação e proporciona aos alunos diferentes formas de pensar e aprender. E no ensino médio, tem o objetivo de preparar os alunos para os exercícios da cidadania, como provas de vestibulares, o Enem ou a atuação profissional. O que a LDB diz sobre a EJA? Temos uma sessão, a sessão 5 da Lei de Diretrizes Bases, fala exatamente, define, é totalmente destinada para a EJA. O artigo 37, Educação de Jovens e Adultos, diz que ela é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constitui um instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Os sistemas de ensino devem assegurar gratuitamente aos jovens e adultos que não puderam efetuar os seus estudos na idade regular, oportunidades apropriadas e devem ainda considerar as características desse alunado, suas condições de vida, seus interesses, também de trabalho. O poder público deve estimular a permanência do trabalhador na escola. É tanto que alguns estados têm desenvolvido políticas públicas de atuação para a permanência desses alunos, para o jovem urbano e outros tipos de modalidades. Proeja, que é aquela destinada ao ensino técnico acoplado à educação de jovens e adultos, que foi incluído pela lei de número 11.741 de 2008, que preferencialmente a educação profissional esteja integrada à educação de jovens e adultos. No artigo 38, ainda fala que os sistemas de ensino devem ter cursos supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando-o ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Outrora, o Enem certificava os alunos do ensino médio. Agora nós temos o Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos, conhecido como Enseja. É um exame que agora dá certificação para os alunos, lembrando que cada nível deve obedecer estas idades. Conclusão do ensino fundamental maiores de 15 anos, conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. Ainda fala sobre os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais, deverão ser aferidos e reconhecidos mediante exames. Isso é informação muito importante. Todos os conhecimentos e habilidades já natos destes alunos adquiridos no decorrer da sua vida devem ser aferidos e reconhecidos nessas provas e nesses exames. Ou seja, a valorização do conhecimento prévio dos alunos. E qual o papel da matemática dentro da educação de jovens e adultos? Então, falando especificamente de matemática, sabemos que a matemática é um direito básico de todos. É para a necessidade individual e social de homens e mulheres, crianças de qualquer um. Saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar de informações estatísticas, tudo isso é requisito para exercer a cidadania. O que demonstra, de fato, uma grande importância da matemática na formação desses jovens e adultos. Por muito tempo, alunos da educação de jovens e adultos viveram uma história de exclusão que limitava o acesso deles a esse estudo, a esses bens culturais e materiais produzidos pela sociedade. No entanto, o aluno da EJA, com essa escolarização, deve buscar construir estratégias que lhe permitam reverter esse processo de exclusão. Assim, um currículo de matemática apropriado para esses alunos, que contribua para a valorização da pluralidade sociocultural e que crie condições para que o aluno se torne um agente de transformação é de fundamental importância dentro da EJA, pois vai fazer o aluno com que ele participe mais, com que ele seja mais ativo e que ele tenha mais condições de ingressar no mundo do trabalho e nas relações cotidianas da nossa sociedade. Nós temos algumas estratégias para o trabalho de matemática na EJA. Percebemos ainda que o professor, quando ele adentra a modalidade de ensino e EJA, ele deve mostrar a matemática como uma ferramenta inicialmente construtora, construtora do conhecimento e não de uma disciplina cheia de regras ou de teorias decorativas que reprova. Não, não é isso. Deve-se aproveitar ao máximo a experiência de vida do aluno, estimular ele a ter novas ideias, deixar que eles busquem na sua vivência soluções para diversas situações dos problemas que estarão presentes em suas atividades e que são relacionadas ao meio social. Logo em seguida, buscar avaliar o aluno de forma graduada. A EJA necessita de uma avaliação contínua. Precisa ser diferenciada dos modelos normais que nós já temos. É preciso que se realize trabalhos e pesquisas em sala, pois, porque grande parte dos alunos desta modalidade trabalha durante o dia. Então, impossibilita que eles façam tarefas extra classe em casa. Então, é importante destinar tempo e este momento para a realização das atividades em sala. Também estimular o trabalho em equipe, já que ele já vem com essa vivência de outros lugares, dentro do seu trabalho, da sua vida cotidiana, até porque a coletividade auxilia na busca de melhores resultados. A seguir, mostre a importância da matemática. Isso é fundamental. Mostre o quanto ela é útil para a sociedade moderna. Trabalhe com dados reais, dados informativos. Trabalhe em interpretação de gráficos, análise de situações cotidianas. Tudo isso vai tratar a autoconfiança dos estudantes. Introduza também nos seus planejamentos e das suas aulas, situações que envolvam os temas transversais, como saúde, meio ambiente, a ética, todos relacionados ao ensino de matemática. E por último, não menos importante, é necessário trabalhar a interdisciplinaridade. Ele precisa ver o ensino como algo comum, como algo global, não como algo separado, fragmentado. Relacione a matemática com as outras disciplinas, como biologia, física, química, geografia, até mesmo com engenharia, com a contabilidade, com a administração, trazendo profissões que utilizam-se basicamente da matemática. Então, explore a interdisciplinaridade. Ela é muito importante. Assim, analisando todo esse ciclo e considerando todos esses aspectos, o ensino de matemática terá um resultado satisfatório na educação de jovens e adultos, contribuindo, assim, para a formação de pessoas mais dinâmicas, que poderão participar ativamente nos diversos ambientes de socialização. Desse modo, encontramos a matemática de muitos jovens e adultos que já dominam essa matemática informal ou intuitiva. Eles já aprenderam a matemática antes de entrar em contato, até mesmo com essas representações simbólicas convencionais que nós temos na sala de aula. Esse conhecimento reclama um tratamento respeituoso e deve constituir o ponto de partida para o ensino e a aprendizagem da matemática. Por isso, os alunos devem ter a oportunidade de contar as suas histórias, de expressar os seus conhecimentos informais que têm sobre os assuntos, as suas necessidades cotidianas e também expressar as suas expectativas de aprendizagem, as expectativas que eles têm em relação à escola e em relação à matemática. Todo esse processo trará mais significação para o ensino e a aprendizagem na modalidade da educação de jovens e adultos. Esse tópico foi considerado importante para a nossa discussão porque trata de um processo chamado juvenilização na EJA. No Brasil, ela tem passado por diferentes mudanças, a EJA. Por quê? Ao longo do tempo, tem tido crescente alunado mais jovem. Ou seja, outrora educação de jovens e adultos era vista apenas como senhoras que trabalhavam, como adultos que trabalharam por durante tempo, por mulheres que engravidaram e pararam seus estudos. Hoje nós temos uma juventude, muitos adolescentes fazendo parte desse processo. E isso é decorrente das deficiências do sistema escolar. A evasão escolar e a repetência têm ocasionado essa defasagem de idade séria e a busca da satisfação escolar vem sendo buscada pelos alunos que ingressam mesmo na educação de jovens e adultos com a dificuldade do acesso, com a ausência de motivação e retorno da escola. Então, esse processo de juvenilização na EJA é algo muito comum atualmente. Os conteúdos de matemática que devem ser abordados na EJA, sabemos que é um currículo diferenciado, deve considerar as especificidades, as demandas e potencialidades, priorizar a qualidade das relações interpessoais para que haja melhores práticas pedagógicas dentro desse contexto. Na educação de jovens e adultos, a atividade matemática deve integrar de forma equilibrada dois papéis indissociáveis, que são eles o papel formativo, que é voltado para o desenvolvimento de capacidades intelectuais para a estruturação do pensamento lógico, e também o papel funcional, que é aquele dirigido à aplicação dessas capacidades na vida prática e à resolução de problemas nas diferentes áreas do conhecimento. E demos uma ênfase nas diretrizes curriculares do Estado do Maranhão. Pesquisando este material, encontrei esse documento oficial de 2014, na Secretaria do Estado do Maranhão. Esse material completo também está na aba de materiais complementares. E o Estado do Maranhão trata que, em virtude do diferencial desses alunos da EJAI, ele coloca o termo EJAI, a sigla EJAI, que é a educação de jovens adultos e idosos. Então, as diretrizes curriculares do Estado do Maranhão ainda especificam a educação de jovens adultos e idosos. Diz que faz-se necessária uma metodologia mais dinâmica, que propõe um envolvimento teórico e prático com base nos estudos andragógicos. Portanto, considerar a heterogeneidade desse público, seus interesses, suas identidades, suas preocupações, necessidades, expectativas em relação à escola, habilidades, toda a sua vivência torna-se de suma importância para a organização do trabalho didático. Então, esse trecho foi retirado desse documento. É um documento bastante importante para vocês que fazem parte deste Estado e que atuarão, possivelmente, em escolas da rede pública estadual, municipal, federal deste Estado. Encerramos aqui a parte 2 da unidade 2, que tratou sobre as propostas curriculares oficiais para a educação de jovens e adultos na perspectiva de ensino médio.